Seja muito bem-vindo a mais uma novela da vida real. Nós vivemos na Codilheira dos Andes, em um vale cercado de montanhas. Mas cada dia a gente tem uma surpresa diferente, como você vai ver hoje. Olá amigos, vida de campo na prática. Estamos aqui começando o novo dia, já o terceiro dia sem energia elétrica. Graças a Deus tem o sol que ilumina os nossos painéis solares. E a gente consegue editar, filmar e montar o vídeo para vocês com o tempo no limite. Então estamos aqui do lado... Ah, e aqui está Alexia. Vem Alexia com o seu papai. Peraí, vem na mão. Vem na mão. Isso, aqui. Aí, cuidado, Alice. Estamos aqui, montando a cachoeira lá atrás. Alexia agora, ela está em todas. Mesmo eu em cima do tronco, ela quer vir também. Dá um beijo no teu papai. Um beijo. Dá um beijo para os amigos? Dá um beijo para os amigos do canal, então. Isso, abora para os amigos do canal. E pede bendicione agora para os amigos do canal. Bendicione, isso. Dá um beijo para o teu papai. Beijo para o teu papai. Então aqui estamos começando mais uma novela da vida real. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo e nos desculpamos por antes de ontem não ter vídeo no ar. Foi a primeira vez em mais de um ano. É porque realmente não teve como. Além de uma tempestade elétrica, faltou luz e não teve nenhuma luz do sol durante o dia para carregar as baterias. Vem com a gente. Vem com a gente, aqui iniciamos mais uma novela da vida real. Né Alexia? Diz tchau para os amigos do canal. Manda um beijo. Diga, vamos começar agora. Lá, lá. Isso, muito bem Alexia. Pega ela aqui agora mamãe. Já vou. Para poder carregar os vídeos e conectar a internet temos aqui o panel solar. Que com ele conseguimos carregar as baterias, os telefones, tudo para poder ter internet também e mandar os vídeos para vocês. Graças a Deus hoje está um dia com sol. Ontem não deu nada de sol. Por isso que antes de ontem ficamos sem vídeo. Não mandamos vídeos para vocês. Mas graças a Deus hoje está um dia lindo, despejado e com muito sol. Graças a Deus. Foi muita roupa que ficou. Muita chuva nesses dias. E o canal Vida de Campo na Prática. Ele tem muitos desafios para conseguir com que poste os vídeos de vocês. E estamos postando sempre dois vídeos por dia. Mas é cercado o desafio. Um dos desafios é a energia elétrica. Que falha muito. O outro é quando não tem luz solar também. Mas mesmo assim vocês recebem sempre os dois vídeos por dia. A dica que eu dou para recuperar aquele dia que não teve vídeo é Vejam hoje pelo menos dois vídeos mais. Façam uma maratona nos vídeos e vejam o nascimento da Alexa. O Gel e a Jorge aqui. E tudo o que aconteceu nesse tempo. Nesses mais de dois anos. Quase três anos de canal. Não é meu amor? Aham. Dois anos. Em dezembro. Em dezembro a gente fez dois anos. Então a gente já tem dois anos de canal Vida de Campo na Prática. Já está chegando aí a casa dos 50 mil amigos do canal. E não esqueça, se você não é inscrito, inscreva-se no canal Vida de Campo na Prática. Isso é muito importante a gente saber que você está com a gente. Dia maravilhoso. Olha só o que são essas montanhas com puro verde. Olha que maravilha. Sensacional. Vou aproveitar que a Sofia está filmando. Dá um beijo, né? Olha aqui todas as flores, que já estão dando folhas e flores. Olha só. Sai dos botões da flor. Olha só. Folhas novas e flores novas. Aham. Te gusta, Alex, as flores? E a outra grama. Aqui, olha só. Saindo as florezinhas. Tudo. Isso vai ser pura flor. Viu que está saindo as flores novas? É verdade. Olha aqui, flores. Tudo isso vai crescer e vai virar uma entrada de flores. Agora, domingo, a Sofia vai trazer mais flores no sítio Quatro Irmãos. Porque é domingo. Fala o que tu vai fazer domingo. Olha, hoje está me soqueira. O domingo eu vou lá para o sítio Quatro Irmãos, recolher umas frutas, colher flores para trazer e outras coisas que ainda não chegaram. Víqueninha dando flores. Donde? Aqui, olha. Aí. Aí. E perda, Alex. Dê. 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 Agora vamos, meu amor. Vou lá para o sítio Quatro Irmãos, dar aula. E também aproveitar e trazer algumas coisas. Dê. Sim, mami. Não precisa tocar isso. Vem com o papai. E o Sebastián. O Sebastián não está aqui hoje. Ele foi ontem com o primo. Com o primo e com o tio, que é meu irmão. Vocês viram no vídeo de ontem, que chegou, quem não viu o vídeo de ontem, volta lá e veja. Porque chegou o Alex, que é filho do tio Augusto, que é filho do tio Augusto e chegou também Rony, que é o irmão mais novo da Sofia. E vieram tomar banho nas águas termais com o Sebastián. E quando forem, quem disse que o Sebastián queria deixar aí? O Sebastián disse, vem, eu vou com vocês. E foi com eles até Santa Bárbara. Agora de manhã, eles trazem o Sebastián até aqui. Mas a gente está incomunicável, porque não tem energia elétrica. Então a gente não tem como carregar o rádio. De onde você vai, Alexia? Estamos com um pouco de gripe, né? Porque muita chuva, muito frio. Alexia está, vem até aqui em cima para montar as flores. Ah, flores, Alexia. Está o caminho novamente com barro, porque foi muita chuva. Olha, todas as flores pegaram bem e tem flores já, tem folhas novas. Essa semana a gente tem que colher café. Sim, temos que colher. As pepinhas vermelhas que estão aí de café, temos que colher. Olha a chamana, mamãe. Olha a chamancinha. Está logo, logo, Sebastián deve estar chegando. Ele falou que vem hoje depois. Do meio dia, está de aqui a pouco, deve estar chegando. Que, meu amor. Sim, sim. Sim, sim. 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 E onde estão as bananas, Alexia? Sim, vai. E o café? E onde há café? Café. Onde é que ela vai? Vamos buscar a banana. Sim, vai. A já tem banana. E ela achou, olha só. Ali em cima, olha para a tua. Aquela ali, né, Alexia? Sim. Ixi, banana linda, minha irmã. Vem. Sim. 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 Ai, tia Nina, Sebastião, Rony. Ja, 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 ja. Toda a família. Ellos me habían dicho que venían hoy. Tio Gusto. Eita. Eita. Pasen. Ei, diga. Eita. De hecho, sin abrir el otro, claro. Hola, pessoal. Está chegando. Toda a... Pessoal da minha família, minha tia, doas tias. Meu tio, meus primos, Sebastião, Rony, todos chegando. La están chegando. Parece una indígena, tia Nina. Ay, Sebastião. Hola, Seba. Ven e trago toda a família, Seba, o Alexia, desde o chão, para cima. Se me foi. Olha, Alexia, tem o chão, mano, pede essa. Olha, Alexia. Eu não sei quem são os que vêm, mas vêm, no chão. Esa não é tia Nina, se é tia Nina. No, esa não é tia Nina. Olha, Alexia. Tem um monte de rio. Esa não é tia Nina. Eu não sei quem é isso. Olá, Rony. Eu não sei quem é isso. Eu não sei quem é isso. Rony. Olá, passem. Olá, Sebastião, dê-me um beijo para a missão. A tua madrinha, sim? Sim. Alexia. Olá, Sofia. Olá. E Alex, que não vim. E Alex. Eu que lhe chamou, vocês não me contestaram. Eu que lhe chamou, às 10. Eu que lhe chamou, eu também, mas eu lhe chamava e apagava o rádio. Está. Quem lhe põe a rádio? Um beijo. Eu também lhe chamava, prendia o rádio e apagava. Eu também. Eu também. Ah, sim? Que há luz? Não há luz também. Não. Então, eu dei 20 mortos também. Passem em frente. Princesa, princesa, negrito, vêm aqui. Está, princesa. Pode passar, se não fazia luz. Por favor. Está de início em mal. O que? Ah. Calma. Boa, costinha, princesa. Este é lindo, moço. Diga a Alexia. Olá, Sofí. Olá, como está? Passem em frente. Te guardo. Como está? Eu tenho que te guardo. Passem em frente. Hola, bebe. Siga, vamos para o que passe. Por favor. Tudo bem, passem. para o que passem. Mas olha que Moncho está lavando as botas para passar por o barro. Olá, olá. E o que se ve Moncho lavando as botas para passar por o barro? O que se ve Moncho lavando as botas para passar por o barro? O que se ve Moncho? Bendición, Madre de Número. Bien. Caliente, baja el agua caliente. Más arriba en el pozo baja más caliente. No veo allá no mangueta. Allá hay más caliente, te da? Ah, en la casa sí? sí, que pasa. Claro, está en la casa. Muy buena idea. Hola, pasen. Pasen adelante. Adelante. A las 10, como recién ese año? Bien, 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 pasen adelante. ¿Qué es que estoy donde? ¿Han buscado usted arriba? No, allí mismito, ya vamos llegando. bonito, bonito. Pase adelante. Se ve muy bonito, y aliento, claro, es pegado. ¿Quiere descansar ya? Vamos mami, yo la llevo. Su papá la soltó. Ve tu papá. Pero moncho más cómico, que limpiando las botas en agua caliente, va a pasar por el barro. Sí, me da reta. Vamos, Obrigado.